Eu acordei e celebrai o que eu fiz, mas pediu pra ninguém me contar Pela dor de cabeça eu perdi muito mais do que eu brilho, eu não tô de aguentar De pensar que eu me sinto feliz, de saber que eu não tenho o que Eu não tenho ninguém esperando, eu não tenho uma relação pra lhes manter Hoje as coisas são como devem ser, e você mas não pode ver Que a minha vida vai ter melhor que sem você Eu me sinto bem onde estou, passando minhas pernas no mar Hoje a noite eu não sei onde vou, mas eu sei muito bem aonde vou falar Mas não pense que é fácil pra mim, se ninguém me levanta Quando o dia é bom, se é golpesar, quase quem sou eu Mas discorda, hoje as coisas são como devem ser, e você mas não pode ver Que a minha vida vai ter melhor que sem você Se amanhã é curta pra dar ver, a noite eu começo a beber A noite eu vivo e prestava, então a mais nada é que eu venço a fazer A vida não serve o horário, mas cada um seu atenção Quem nasceu pra ser solidário, precisa de muito tempo sozinho Hoje as coisas são como devem ser, e você mas não pode ver Que a minha vida vai ter melhor que sem você Hoje as coisas são como devem ser, e você mas não pode ver Que a minha vida vai ter melhor que sem você Hoje as coisas são como devem ser, e você mas não pode ver